Flávio 9, comandante Telhada. Senhor presidente, deputado Jorge Atos, senhores deputados e senhoras deputadas, a todos os funcionários que se encontram aqui no plenário da Assembleia, a todos os visitantes sejam bem-vindos, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, ouve atentamente a palavra das deputadas que me antecederam e me solidarizo aí ao problema que houve aí. A gente não pode usar nunca de violência, principalmente contra as mulheres. Eu acho que foi um fato muito infeliz e grave que aconteceu, nós vimos na televisão, que serão tomadas as medidas necessárias pelo presidente da Câmara Municipal. Agora, nós temos que dosar nossas palavras e nossas posturas, porque quando nós falamos alguma coisa, essas palavras atingem o alvo, elas ofendem as pessoas. Então, nós temos que pensar antes de falar, antes de acusar, porque as acusações que nós fizermos, elas têm que ser como... Aliás, o contrário também, a recíproca é verdadeira. As pessoas falam o que pensam da gente, só que se esquece que tem que provar o que acusa a gente também. Então, a pessoa simplesmente não gosta da sua postura e da sua conduta e lança uma série de impropérios, uma série de mentiras, que acaba te gerando um prejuízo pessoal e depois não quer arcar com a responsabilidade. Então, as pessoas que fazem acusação, a pessoa que normalmente aponta o dedo para uma pessoa, ela tem que lembrar, enquanto ela está apontando o dedo para uma pessoa, os outros dedos estão apontados contra ela. Então, ela tem que medir bem o que faz. E nós que usamos aqui a palavra, usamos o plenário, somos pessoas públicas, mais ainda, porque cada palavra nossa pesa e é levada em consideração pelas pessoas e pela sociedade em geral. Então, muito infeliz o que aconteceu, que sirva de exemplo para que nunca aconteça nessa casa também. Às vezes, nós temos aqui alguns problemas, algumas discussões ideológicas, às vezes até exasperadas, mas que nunca devem entrar no campo da ofensa pessoal e muito menos, muito menos da violência. Senhora Presidente, eu recebi aqui alguns, tenho recebido alguns e-mails sobre a reforma do Museu de Ipiranga. Muitas pessoas aqui nos perguntando, cobrando, para que a gente peça ao governo para não desanimar, não perder a vontade que está sendo implementada na reforma do Museu de Ipiranga. Nós temos uma notícia aqui, que esse museu ficará fechado até 2022, justamente quando será comemorado o Bicentenário da Independência. E, pelo que consta, as reformas estão de uma maneira bem lenta, está bem parada a construção lá. Então, nós vamos aqui fazer uma documentação junto ao nosso gabinete, uma indicação ao senhor governador do Estado de São Paulo, para que haja uma agilidade na reforma do Museu do Ipiranga, tendo em vista que, segundo essas informações aqui, elas estão bem comprometidas. Para vocês terem uma ideia, a verba destinada para a reforma do Museu de Ipiranga era de aproximadamente R$ 100 milhões. E, até o momento, só foram pagos R$ 5,87 milhões. Ou seja, dos R$ 100 milhões, até agora não se pagou nem R$ 6 milhões. Então, nós sabemos do problema financeiro do Brasil, nós sabemos da crise, mas eu creio que, se essa reforma foi iniciada, deputado Carlos Néder, se há o empenho da reforma, com certeza foi planejado, foi destinado o orçamento. Onde está essa verba? Onde está esse orçamento? Então, nós vamos fazer esse pedido ao governo para que informe o que está acontecendo realmente, para que seja dado o destino correto ao Museu do Ipiranga, que é um marco cultural, não só na cidade e no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E também queria complementar aqui, Sra. Presidente, só lembrando que nós, da Polícia Militar, e diuturnamente temos nos empenhado no trabalho junto à sociedade, e que nós não temos visto um retorno do governo do Estado. Eu já vim aqui praticamente há dois anos cobrar todo dia a mesma postura, a postura do governo estadual, com o tão reajuste para todo o funcionalismo, no caso específico eu sempre peço pela Polícia Militar, mas a segurança, da saúde, da educação, três anos praticamente sem qualquer reajuste. Nós estamos numa situação financeira muito difícil, o país passa por uma situação financeira muito difícil, mas o próprio governo, ao final do ano, anunciou um superávit. Então, quer dizer que, graças à economia que o governo tem feito, graças à maneira que tem procedido, há dinheiro, sim, para se reconhecer o trabalho do seu funcionalismo público. E eu quero aqui, mais uma vez, publicamente, pedir em nome da Polícia Militar. O nosso homem, nossa mulher, está aí na rua e diariamente, se sacrificando diariamente, recebemos notícias de policiais que têm sido baleados, têm sido mortos em ação, em serviço. E o mínimo que essa tropa precisa é de um reconhecimento. Não só um reconhecimento profissional, um reconhecimento social, mas um reconhecimento em forma de pagamento também. Porque todos nós temos dívidas, temos família para criar, temos problemas para resolver, e o nosso funcionário também precisa sanar as suas, quitar as suas dívidas e sanar os seus problemas. Então, solicito, senhor presidente, que a senhora presidente, desculpe, solicito, senhora presidente, que as minhas palavras sejam mais uma vez encaminhadas ao senhor governador de Estado, no sentido de valorizar financeiramente ou num salário adequado a nossa Polícia Militar. Muito obrigado. Essa deputada...